Atualidades Pampa, oferecimento se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, segunda feira, início de semana, os Jogos Olímpicos já são uma realidade aqui no Brasil, já começaram os Jogos Olímpicos no Brasil, cerimônia de abertura, fazendo o maior sucesso pelo mundo inteiro, sensibilizando, comovendo todos os brasileiros no momento em que se comenta mais é política, não é? E também começando uma semana com uma revolução no futebol, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no Esporte Clube Internacional. Estes e outros assuntos você confere no seu encontro diário, no seu encontro de toda semana, sempre ao vivo, aqui na TV Pampa, com o Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias que marcaram o dia, o seu encontro com o bom humor, com as boas críticas, os bons comentários e muito, muita, muita, muita satisfação. Fique conosco que nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com o nosso bom humor e descontração. Atualidades Pampa, oferecimento, traga a sua poupança para o se crede, é mais negócio poupar aqui. Pois é, um incidente que terminou com dois soldados especificamente identificados como sendo do serviço de inteligência, a famosa P2, o 20º Batalhão da Brigada Militar, feridos na Zona Norte de Porto Alegre, está ainda em processo de investigação. Eu confesso aos senhores que eu fiquei bastante curiosa com o acontecido, aliás, porque nessas últimas, nessas últimas horas, desde a quinta-feira, onde foi o famoso dia aquele de paralisação, de poderia haver confusão, muitos boatos, muitas coisas tidas como verdadeiras também, que aconteceram, né? Na verdade, qual o episódio que eu estou falando? Dois PMs do 20º BPM foram baleados por colegas do 26º BPM de Cachoeirinha. As informações preliminares disseram que eles estavam perseguindo um veículo, né? Que estava sendo perseguido por uma suspeita de roubo, aí houve aquela coisa, um bolo, né? E acabou que uns policiais feriram os outros policiais na confusão e está sob investigação. O que você sabe? Tu passasse o dia hoje na rádio, conseguisse falar sobre esse assunto? Mas faz tempo que eu não tenho assistido os trapalhões. Não, para, não seja assim. Eu não tenho assistido faz tempo. Mas peraí, como é que polícia atira na polícia? Eles não têm um distintivo? Não tem identificação? Eles se identificam, olha, o sujeito está sendo perseguido, alguém puxa uma arma, o sujeito pega e diz, olha, eu sou polícia. Até porque, teoricamente, eles estão fardados. Pô, não... Ou a inteligência não está fardada, né? A inteligência não está fardada. É, a P2 não fica fardada. É, a P2 não fica verdade. Mas peraí, como é que alguém saca e sai atirando sem saber em quem está atirando? Isso é ruim, né? Isso são os tempos modernos, né? O que seriam os tempos? Não, os tempos modernos... A terra polícia está virando, não tem mais... Eu achei que aquele programa tinha acabado, os trapalhões, mas pelo jeito... Não, acabou em outro canal, aqui podemos... Agora estão... Paraí, isso é atrapalhada. O comandante estava bastante chateado e disse, olha, isso vai ser investigado, vai ter gente punida, que é um absurdo. Primeiro, o serviço reservado, quando o serviço reservado atua, a primeira coisa que ele tem que fazer, quando em situação limite, é se identificar. Serviço reservado da inteligência, P2. Serviço reservado da inteligência, que aí o policial não saca e não atira, né? Aí, o policial sacou também e atirou... Paraí, atirou de qualquer jeito? Em qualquer um? Ah, em atitude... Como atitude suspeita? Quem atirou em quem? Quem atirou primeiro? Qual era a circunstância? Eu acho que está muito tebuloso isso aí, mas continua com a tese da atrapalhada. Tu continua com a tese da atrapalhada? Atrapalhada. Pois é. Os tempos modernos, no final de semana, foi... Porque os tempos modernos, a gente está voltando para a barbárie, né? Sim. Que está acontecendo, que a gente está retrocedendo... De volta ao começo. De volta ao começo. As coisas vão, 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 até que tu volta. É cíclico, né? É cíclico. Já que o poder público não faz o seu serviço, as pessoas estão fazendo, né? Pelo poder público. Pois rolou um vídeo na internet e o vídeo não é falso, aconteceu mesmo. Não, não é falso, aconteceu mesmo. Que um homem de 41 anos, se não me engano, ele... Desseparam a mão dele e ele estava no centro, a mão de um lado, ele do outro, a polícia chega, dá uma olhadinha, nem se preocupa muito. E esse moço tem passagem pela polícia várias vezes, já entrou na saída. Tinha assaltado já algumas pessoas. Exatamente, já tinha assaltado. Não se sabe, disseram que tinha sido dentro do camelódromo, agora o próprio camelódromo já largou uma nota dizendo que não teve nenhum assalto desse tipo, que não tinha assaltado. É, e aliás, oficialmente o camelódromo, através da sua assessoria de imprensa, solicitou que sempre que tiver alguma notícia, que por favor, pelo menos comunique-se com a sua assessoria de imprensa, porque eles já estão, em outras palavras, eles disseram que estão um pouco cansados já de termos o nome. Ficar desmentindo, é. Tem que estar desmentindo toda hora que não foi lá, porque parece que tudo que acontece no centro da cidade é no camelódromo. Não foi dentro do camelódromo, mas efetivamente essa... Foi no centro, né? Foi no centro da cidade, foi na Voluntários da Pátria, foi ali naquele bolor ali que... Não, foi, acho que foi na Borges, não foi? Na Borges, na Esquina Democrática. Foi bem ali. As imagens mostram o homem no chão, coisa e tal. Sem a mão. É, mas não tem testemunha, não tem nada. Não tem nada. O que nos leva a crer de que tem mais coisa por trás disso aí. Agora, identificado o homem, parece que ele já é manjado. Manjado. Já. Já conhece, é punguista ali do centro da cidade. Eu me assusto, Magda, porque justiça pelas próprias mãos é o primeiro passo pra barbárie, como disse a casa. É. É o primeiro passo pra barbárie. Daqui a pouco vai ter gente atirando em gente aí no meio da rua, simplesmente porque estava em atitude suspeita. Eu acho que isso é muito perigoso e acho que uma atitude como essa, de decepar a mão do sujeito em pleno centro da cidade, pra todo mundo ver, é uma situação e uma atitude limite, na minha opinião. Eu concordo. Isso é a barbárie. Não pode se repetir. Tem que investigar, ver quem é que fez aquilo, porque que o sujeito não tá preso, depois de tantos registros policiais, porque senão daqui a pouco vira esculhambação, né? Ninguém fica preso. Tem que ter pistolão. Não sei, é difícil de ficar preso. Pra ficar preso tem que ter pistolão. Mas daí por um outro lado já começa a se pensar, porque a situação tá tão complicada, a gente tá tão largado e tão sem segurança, que por um outro lado a gente fica pensando assim, os outros, né, que forem pensar em roubar vão pensar duas vezes, né? Porque daqui a pouco vão ficar sem mão também, né? Então olha a situação complicadíssima que a gente se encontra. A gente tá percebendo que em alguns momentos acontece isso das pessoas fazerem justiça pelas próprias mãos, se é que isso foi o caso, mas já aconteceram outros. Às vezes essa justiça pelas próprias mãos ela acaba sendo injusta, né? Como já aconteceu em outras oportunidades. Mas aí a gente fica pensando, olha quantas vezes essa pessoa já tinha passado pela polícia, já tinha entrada no presídio, saída do presídio, esse daí não vai roubar mais. Ó, sobrou uma mão ainda. Parou, Gustavo Vitorino. Não vai. É difícil ter um revólver na mão, eu roubar com a costa com a mão que ele vai roubar. Não, ele vai dizer o seguinte, eu tenho uma bomba no bolso. Gustavo Vitorino, ó, não faça piada disso. Armando Burdi. Magda, por falar em Brigada Militar, um dado indesmentível. O Comando de Polícia Bento da Capital, em 2001, tinha um efetivo de 5 mil oficiais e soldados. 2001, 5 mil oficiais e soldados. Hoje, 15 anos depois, esse efetivo está reduzido a 2 mil oficiais e soldados. Está aí o retrato de tudo. Não tem o que dizer mais, os números são devastadores. Dona Magda, eu gostaria de abrir um capítulo, fazer uma pequena digressão aqui, porque hoje foi um dia muito triste pra mim e pra todas as pessoas que trabalharam na publicidade do Rio Grande do Sul e que tiveram contato com essa figura que eu vou falar agora. Esse cidadão que eu vou comentar foi um dos maiores anunciantes do rádio e televisão, dono de uma loja chamada Soberano dos Móveis. O Marquinhos Racheves que nos deixou hoje. Eu não tenho mais detalhes, porque quando me passaram a notícia eu fiquei muito emocionado, frequentei muitas vezes a casa dele, acho que todos nós frequentamos a casa dele, ele frequentou a minha casa em Porto Alegre, frequentou a minha casa no Rio de Janeiro, éramos amigos fraternos. Eu vi o Marquinhos ajudar muita gente do rádio, da televisão, ajudar comunicadores, ele dá prêmio, ele adorava a rádio, era um homem do rádio. Então eu acho que a publicidade do Rio Grande do Sul, mas especialmente aqueles que gostavam do Marcos Racheves que hoje estão muito tristes como eu estou com a morte desse grande empresário gaúcho que foi o Marcos Racheves, meu querido amigo. E era uma pessoa que assistia o nosso programa, assistia diariamente, exatamente, assistia diariamente, nós sabemos, e até um bem pouco tempo atrás nós mandamos um abraço para ele, ele e a Silvia Racheves, que é filha dele, assistia conosco. Desculpa muito ter te interrompido. E dele fica a lembrança da festa do tio Marquinhos. A festa do tio Marquinhos, todos os anos tinha a festa do tio Marquinhos. O Campestre. É, exatamente, exatamente. Mas agora eu ia falar antes do Marne fazer referência ao tio Marquinhos, um outro acidente, um outro caso que nos causou bastante espécie também, foi o assassinato ontem à noite de Erjo Luiz Stenger, de 51 anos, que foi balhado na noite de ontem, domingo, ao redor das 23 horas, quando ele deixava a sua casa ali na rua Jacinto Gomes. Ele tirava o carro da garagem quando ele foi balhado na cabeça por dois elementos, que a polícia chamou de dois assaltantes. E até amanhã de hoje, quando ele morreu, ele foi levado imediatamente ao hospital de pronto-socorro, ele era vizinho do hospital de pronto-socorro, ele morava na Jacinto Gomes, esquina com a Jerônimo de Ornelas, e hoje pela manhã ele morreu. Aí vai-se aos desdobramentos, às informações, ele era um comerciante, ele costumava, era a rotina dele sair de casa ao redor das 23 horas e 30 minutos, porque ele pegava o rumo da SEASA, onde ele ia comprar os seus produtos. A família informou e a polícia acredita que ele estava sendo visado, pois há pouco tempo já tinham entrado na sua casa e levado todo o dinheiro que ele tinha. E, portanto, já conheciam a sua rotina de trabalho, que era essa de sair de casa às 23 horas e 30 minutos para fazer as suas compras. Quem fez esse relato à polícia foi a irmã dele, a administradora Sandra Regina Stenger, de 50 anos. Ele tinha essa rotina há mais de 20 anos. Será que alguém dos direitos humanos foi lá? Ou será que alguém dos direitos humanos falou, Magda, com os familiares daquele brigadiano de 29 anos, pai de uma menina de 3 anos, que levou um tiro na nuca lá em Cidreira? Será que o pessoal dos direitos humanos conversa com essas pessoas, com os familiares dessas pessoas? Ah, porque certamente deveria, porque eles conversam muito com o familiar de bandido, com pai e mãe de pivetezinho que já assaltou, que já matou com 14, 15, 16 anos de idade. Então, assim, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, Comissão de Direitos Humanos do diabo que o carregue, vão procurar os familiares dessas pessoas e mostrem que vocês defendem os direitos humanos, dos humanos direitos. Procurem essas pessoas, levem uma palavra de consolo, façam campanha por essas pessoas, por esses familiares, não ficar mostrando coitadinhos e fazendo coitadismo. Já disse, eu vi um programa na Globo, mostrando umas crianças, não sei o quê, mães de jovens assassinados. Pelo menos duas ou três delas, ah, pois é, foi morto pela polícia. Engraçado, por que a Globo não botou os chefes de família que foram mortos por aqueles anjinhos que a polícia matou? Ele tinha, ele estava, ele aguardava o nascimento do seu terceiro filho, que era fruto do seu segundo casamento. No primeiro, ele tem dois filhos, um de 29 e outro de 26 anos. Um homem jovem, um homem de 51 anos, dedicado à família e que tinha como seu negócio, que era da família e com a perda do pai, ele passou, com a doença do pai, ele passava, então, passou a fazer esse trabalho. Então, diariamente, ele gerenciava bancas de verduras no centro da cidade. Essa emissora de televisão que criticou e atacou esses jornalistas, criticaram e atacaram a ação daqueles brigadianos em frente ao Hospital Cristo Redentor, por que que eles não fazem uma investigação agora, hein? Por que que vocês agora não tentam saber quem foram, de que morro era, de que favela era, de onde era, de que boca era, esses vagabundos que mataram esse chefe de família, que mataram esse policial lá em Cidreira? Vocês sabem quantos policiais são mortos por ano em serviço? Não sabem, né? Pois é, e isso vocês não divulgam, senhores jornalistas dos direitos humanos. Vocês não divulgam. Vocês gostam de divulgar, ah, a polícia matou três, a polícia matou quatro, a polícia matou cinco. E os policiais mortos em serviço, os policiais que são fuzilados dentro de ônibus. Vocês sabem quantos são? Pois é, vocês não sabem, porque isso vocês não divulgam. Aqui a gente fala, aqui a gente diz. Eu prefiro mil vagabundos mortos do que um policial ferido. Dona Magda, eu, sexta-feira, vamos sair aqui da televisão, oito e meia da noite, eu fui pra casa pra assistir a abertura, aquela abertura e tal. Confesso a vocês, aos colegas aqui, os amigos aqui, que eu fiquei orgulhoso. Ficou bacana mesmo. Orgulhoso. Fernando Meirelles, grande diretor de cinema, agora ingressa na televisão, um espetáculo com pequenos cenões, pequenas, né, coisas próprias. Mas foi um espetáculo que me levou de cidadão de terceira classe pra cidadão de primeira classe. Uma coisa brasileira, uma coisa brasileira, imagens fantásticas, os três canais, estavam três canais de televisão transmitidos. Eu fiquei muito orgulhoso daquela abertura. Aquele avião 14 bis ali, sobrevoando Maracanã, ali o bairro Maracanã, indo até o Pão de Assis, fazendo toda aquela volta ali, um espetáculo realmente fantástico. Jornais do mundo inteiro, as televisões do mundo inteiro, teceram loas a esta abertura da Olimpíada, ou das Olimpíadas. Eu fiquei muito feliz. Da Olimpíada. É, da Olimpíada. Os Jogos Olímpicos, que são a Olimpíada de 2016. A Olimpíada. Em vez de Olimpo, na Grécia. O New York Times não perde a oportunidade de dar um bico na gente, né? Por causa do 14 bis? É, não, não. Ontem eles deram um bico na gente, eles disseram assim, os brasileiros são insuperáveis pra fazer festa, só não conseguem fazer um país justo. Sabe que eu fiquei bem orgulhosa também, Marne, fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento, né? De ter o orgulho de ser brasileira, de ter o orgulho da nossa gente, de ter tanta gente talentosa nesse Brasil afora e ter a oportunidade de mostrar, porque eu ficava pensando, e sexta-feira a gente também estava falando sobre a abertura das Olimpíadas, assim, um pouco receoso. Será que vai ser legal? Porque a Copa do Mundo, na minha opinião, deixou a desejar. Mas as Olimpíadas, olha que coisa mais linda. Foi tudo perfeito, os fogos perfeitos. Até o presidente em exercício que falou rapidinho, graças a Deus, roupeu o protocolo, foi ótimo. Foi ótimo, não tinha que fazer mais nada, entendeu? Considero abertos os Jogos Olímpicos. E era só isso que ele tinha que dizer. E daí explodiu um monte de fogos. Claro, o jornal... A ideia era essa, né? Não era... Não era pra ser político naquele momento, né? E a ideia era pra faz vaias, né? É, exatamente. Porque lá eles vaiam até minutos de silêncio, né? O jornal... Isso é só na concluência. Não, e aí o que que eu... E assim, ó, mas e cada momento, assim, com... Claro, com os pequenos erros, até que Fernando Meirelles disse, a Gisele Bingen, ela foi um pouco mais devagar do que a gente tinha combinado, não interessa, ela foi maravilhosa, gente. É emocionante, né? A gente foi demonstrada. Ela estava nervosa e já voltou, né? Já voltou. É, e que a gente tem tanta gente boa, né? Nesse país. Comprou uma casa de 70 milhões de dólares. Então, assim, parabéns pra organização. Olha, tava realmente de primeiro mundo. Eu não vi. Que pena, né? Fiquei triste, mas eu não... Duas informaçõesinhas. A primeira delas, o jornal The Sun, inglês... Olha que os ingleses são posudos. Botou uma matéria sobre a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro e disse o seguinte. Olha, os brasileiros nos superaram em muito. Foi uma das mais lindas, se não a mais linda, abertura de Olimpíadas até hoje. E custou menos da metade do que custou a abertura em Londres. Como quem diz, meteram a mão aqui. Quer dizer, roubar não é privilégio de brasileiro. E a outra informação é a seguinte. A Gisele Bingen não cobrou um centavo. Ela disse que viria gratuitamente. Ela pagou a passagem de avião dela. Dos filhos. do próprio bolso dos filhos. Veio, participou da abertura das Olimpíadas e voltou pra casa. Enquanto isso, a Cláudia Leite, na abertura da Copa do Mundo, pra cantar desafinada em playback, ela conseguiu desafinar no playback, recebeu dois milhões e meio, segundo os dados do Tribunal de Contas, que estão na internet, pra todo mundo ver. O cachê da Dona Cláudia Leite. E a Jennifer Lopes? E a... Quem? Aquela do... Tá, ok. Passou, né? Sim, mas aí eu não sei. E a Anitta? O que que achasse da Anitta? Olha, você sabe que a Anitta, eu até pensei que ela podia fazer um papelão, mas ela cantou legal. Ela se controlou. Sim, mas aí que tá, ela não cantou. Vamos deixar bem claro. Aquilo é playback. É um playback gravado em estúdio, com um aparelho que se chama Tunin, que é um afinador automático. Então, assim, não tem problema. Mas eu acho que... Até o Margui Bacelos canta. Até o Margui Bacelos canta. Até o Margui Bacelos... Faltou o Reveleixo. Ela quis ser muito chique e faltou o Reveleixo, sabe? Ali... Pois é, é que, assim, ó, eu penso, eu fiquei apavorada quando disseram que era ela que ia cantar. É, mas foi tudo playback. Mas, 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 eu, porque sabe que as coisas são sempre três, né? É a coisa, o jeito que eu vejo e o jeito que você vê, né? Então, assim, é o fato, como eu vejo e como você vê. Eu entendi ali que tinha, assim, os craques, os intelectuais, os caras da história, que seriam o Caetano Veloso... E o Pemacova? Não, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil. E ela é uma mulher que se inventou, ela tanto é do digital, ela é da rede, ela é da favela, ela é aquela pessoa que surgiu, que se fez, ela representa atividade, né? Então, assim, acho que ela representa muita coisa ali, eu vi por ali. Não tinha nada a ver, Regina Casetti, não tinha nada a ver com o Gilberto Gilberto. É, é. Aliás, na internet, eu só sacanhol, ela disse que era o tal de esquenta aquele... Veja bem, eu não vi, porque justamente na hora eu estava envolvida com o meu trabalho, eu cheguei no hotel, era quase uma hora da madrugada e eu comecei meu trabalho às 19 horas, então eu não vi nada, eu vi melhores momentos, muitos passados, assim. Então, eu entendi a presença da Anitta como me contaram depois que eles mostraram a história do Brasil, mostraram o índio, mostraram os negros, mostraram... Paulinho da viola cantando o índio nacional, mas... É, imigração. Então, eu entendi que ela era, assim, a favela que deu certo, a pessoa que se inventou, que se aceitou, é o jovem. Eu entendi diferente aquilo ali. Eu compartilho o sentimento, da impressão do Marques, o Brasil, país de terceiro nível, subiu a posição de primeiro nível, belíssima, a festa de abertura. Em compensação, o futebol masculino. Ah, mesmo? O primeiro que eu desculpe. É. Desinteresse... Olha, sabe o que me deu? Me deu pena daqueles jogadores, pena daquela seleção e pena da torcida que aposta tanto, tem tanto orgulho. Eles não têm orgulho, eles não têm competência, eles não têm interesse em jogar. Parabéns à seleção feminina, que é a nossa especial. Agora... Vocês começaram a gritar? Deixa, 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 deixa só ele comigo. Querem a Marta do... Eu também apoio Marta na seleção masculina. Mas, veja, que é uma sucessão. Começou com a Copa do Mundo, passou pela Copa América. Tomara que não sejamos eliminados, mas a margem da eliminação é grande. Sedeando os Jogos Olímpicos e terminar empatando com duas equipes de segundo nível. Agora, o Iraque mostrou que o futebol é empenho, é dedicação, é treino. Se nós formos comparar taco a taco os jogadores da defesa, que defesa bem arrumada do Iraque, hein? Aquilo é treino. Os jogadores brasileiros não querem mais treinar, não dominam o fundamento na hora do treino. Professor, vamos terminar o treino mais cedo hoje. Não, não, mas ontem terminamos mais cedo. Vamos adotar... Então, não querem mais nada com nada. Eles querem dinheiro no bolso, tem muito dinheiro. E seleção brasileira não tem a vida importância. Mas, Armando Burdi, essa seleção ou esse time, esses meninos, são o resultado do Brasil de hoje. Sim, claro. Os governantes não se preocuparam nem um pouco com o país. Se preocuparam em encher os seus bolsos de dinheiro, às custas de um povo pisoteado. Eles não estão preocupados com o Brasil, com títulos, eles estão preocupados com o bolso deles. Eles estão preocupados em jogar e ir embora daqui e fazer fortuna. Pois é, mas... Isso aí tem que enterrar, se repuntar, deu, tá bom. Frustrando a expectativa de procedores que apostam tudo. Diferente dessa menina que se chama Rafaela Silva, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesses Jogos Olímpicos, na Olimpíada no Brasil de 2016. Você tem a foto dela, uma foto linda, um sorriso bonito, um olho bonito, com a medalha de ouro. A primeira e talvez seja, tomara que não seja, mas talvez seja a única medalha de ouro. Na categoria leve, até 57 quilos, ela superou todos os adversários e ganhou a primeira medalha de ouro. A atleta foi ovacionada pelo público, mas ela tem uma história até chegar a esta medalha de ouro, para vocês verem o que é de importante essa medalha de ouro. É, em 2012, a Olimpíada de Londres, ela, na primeira luta, foi eliminada porque ela aplicou um golpe que já não podia mais aplicar, um mês antes tinha saído das possibilidades, aplicou o golpe e foi eliminada. A partir daí, na internet, ela sofreu muito com o racismo, né? Porque ela foi xingada de negra, disso, daquilo e aquelas outras coisas. E ela, numa demonstração de superação total, por ter saído num primeiro jogo, numa primeira luta, assim, na primeira luta de ser eliminada, já é um baque, né? Claro, claro, claro. E ela, então, veio com a força total, agora, no próprio país, mostrando que, acima de qualquer coisa, o que vale é o talento, é o esforço. O que chocou foi a desclassificação. Não foi a... Aí a foto dela, olha que linda. Se ela tivesse perdido a luta, mas ela foi desclassificada. Desclassificada. E aí ela foi muito atacada nas páginas do Facebook, só que é o seguinte... Manifestações racistas, racistas, racistas. É, eu vou explicar para vocês o que acontece. O golpe que ela desclassificou foi porque ela pegou as pernas da lutadora, a adversária dela, em Londres. No judô, você não pode pegar as pernas abaixo do joelho. O que que aconteceu? Na luta de hoje, ela aplicou o mesmo golpe às aversas. Ela não pegou as pernas. Ela usou o antebraço, o cotovelo, acima do joelho da adversária que tentava dar o ipon. O ipon clássico, aquele balão por cima. Quando a adversária se abaixou para tentar dar o ipon, ela desequilibrou na coxa, no meio da coxa, com o antebraço, e tirou a base de apoio da lutadora. Que, ao se desequilibrar, ela jogou o corpo em cima e fez a lutadora cair. Ela não caiu com os dois ombros no chão, não deu o ipon, mas deu um yukou que garantiu a ela o título. Bom, e o problema maior e o mérito maior dela, que ela mesmo, até chegar a essa medalha, ela não se abalou. Ela não se abalou, ela não vibrou com nada, porque ela estava mordida. Ela estava mordida. Ela ganhou com raiva. Com muita raiva. Ela ganhou com raiva. Ela ganhou com raiva, entendeu? Porque ela teria entrado nas redes, teria entrado no Face, para ver se comunicar com a família. Ela tinha ficado muito triste quando desse episódio. E ela, então, isso para ela teve um valor. Ela saiu da Cidade de Deus. Ela nasceu. É, ela nasceu no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. Cidade de Deus, é. E eu lembrei... Essa notícia, assim como muitas outras sobre os Jogos Olímpicos, está no osul.com.br, que você sabe. Você baixa na sua plataforma o aplicativo, não tem custo algum, e você pode conferir as notícias que são atualizadas de tempo em tempo, sem custo algum para você. Desculpa, Gustavo. Quando ela falou, perguntaram a ela como é que ela tinha suportado a pressão e a derrota, ela riu e disse, já passei tanta coisa na vida, que uma competição como essa, a pressão é... Aí eu lembrei do Sheik, viu, Chicão? Aquele jogador do Corinthians, que na final da Libertadores... O Emerson Sheik. O Emerson Sheik, que na final da Libertadores, jogando contra os argentinos lá, perguntaram para ele, dando que ele tinha encontrado força para peitar os argentinos, brigar com os argentinos e tal, se ele tinha resistido bem à pressão. Ele disse, amigo, eu nasci e fui criado na favela. Pressão é você se atirar para baixo da cama, acordar três horas da manhã com tiroteio e se atirar para baixo da cama para não tomar bala. Isso é pressão. Mas olha, já que vamos falar de coisa boa, falando aqui de pressão, eu tenho uma dica para você. Aliás, a dica de hoje, para você ter uma noite de sono tranquila, com belos sonhos, deixar a cabeça leve e os pensamentos em harmonia, a dica não é milagre, não tem milagre nenhum. É só você ter o travesseiro ideal. E você sabe como é que eu descobri esta maravilha super simples? Fui na Sleep Shop. Eu sempre digo aqui, lugar super estratégico, bem fácil de achar, na 24 de outubro, número 1363, bem na frente, assim, da Nova York. Eu conversei com o Rogério e com a Denise. São pessoas super queridas, acessíveis de a gente conversar e sabem tudo sobre este assunto. E eu pedi uma dica para ter uma boa noite de sono e não acordar com a cabeça pesada, com aquela dor na cervical. Eles me indicaram os travesseiros de látex, que são anatômicos, são super confortáveis, são anti-ácaro, mantêm uma temperatura agradável, ou seja, eles não esquentam. Mas eu quero dizer para vocês que parece milagre, mas não é, tem lógica. A partir daí, eu só uso este tipo de travesseiro de látex, da Sleep Shop. Foi uma verdadeira revolução no meu sono e diria até que nos meus sonhos. Faça como eu, tenha todo este conforto também aí na sua casa, na sua cama, durante seus horários de sono. Passe lá na Sleep Shop. Fale com o Rogério ou com a Denise ou fale com os dois. Ou ligue para o 33 30 15 92. Peça, além do meu colchão, o travesseiro da Magda Beatriz e durma feliz. Você merece dormir bem tanto quanto eu. Durma com o travesseiro da Sleep Shop. E se for em cima de um colchão da Sleep Shop, fica melhor ainda. Ao final da Olimpíada, nós teremos belíssimas histórias de superação. E uma delas é a do brasileiro, o Vu, que obteve a primeira medalha, foi no sábado. Ele treinava em casa, na garagem de casa. Felizmente, recebeu apoio das Forças Armadas, a Sociedade Hebraica de São Paulo. Ele é militar, ele é sargento. É, acolheu e ele teve esse apoio. E a intensidade dos treinos, eu ouvi uma entrevista dele e eu fiquei comovido. Que maravilha, que capacidade de superação. E essas histórias vão se acumular e isso forma o patrimônio da cultura brasileira. Agora, a transmissão das Olimpíadas tem uma característica interessante. Esportes que a gente não tem contato cotidiano, acabam nos interessando. Você, a partir do momento que começa a conhecer as regras, você acha emocionante. Eu achei o tiro emocionante. Arco e flecha, eu achei emocionante. Esgrima. Ah, eu acho... Esgrima, olha, esse gaúcho, o todo aqui, conseguiu o melhor resultado da esgrima brasileira de todos os tempos. Esse rapaz do tiro, desde o Maranhão, né? Do tempo do Capitão Maranhão. Aliás, esse arco e flecha, o cupido pegou o senhor, né? Como é que é? Arco e flecha, o cupido pegou o senhor. Falando em cupido, que linda a sua camisa, Fernandinho. A camisa nova, né? A blusa nova. Eu estou falando de Olimpíadas. Não, mas é que a Olimpíada é muito longe de nós. Ah, você falou de arco e flecha, nós lembramos do cupido. Sim, o que é que tem o cupido? Não, eu achei a tua camisa, a blusa bonita. Ah, eu estou assim agora. Acertou. É. É. Presente. Sabe quem é? Falando nisso, só aqui, o que está bombando o WhatsApp. Oi, Carlinha, pergunta para o Chicão onde a festa é hoje, porque a beca dele é de respeito. Chicão, levanta aí, ó. Beijão, que beca é essa, Chicão? Amor, eu não queria falar sobre o Olimpíadas, só teve uma cena que me marcou as Olimpíadas. O resto é tudo mandrake, é tudo aplique, é feito especial. Isso é para um cara extremamente culto, que nem eu, que conheço. O ser humano, não me deslumbe. Saudade dessa modéstia. Eu não sou deslumbrado de plantão. Só uma cena me marcou as Olimpíadas até agora. O jogador mais fashion na Olimpíada, só tem um. O mais rico, o mais fashion, o mais boa pinta, o mais sucesso, o mais patriota. Novak Djokovic. Esse é o tenista número um. Ele é embaixador de todas as principais marcas do planeta. E ele chorou copiosamente quando foi eliminado na primeira rodada por Martin Del Porto, um argentino. Isso me emocionou, porque no outro lado eu vi a bagacerada desse time brasileiro, que nem o Neymar, que é o rei do Surbex. Ele veio muito para cá, eu conheço a amiga minha que vai para lá. Não tem processo. Não tem seu nome de um sabonete. Esse ficou rindo de nós, palhaços em casa, que fica aplaudindo Neymar e companhia e Gabriel, péssimos jogadores. Não representa o Brasil. Eu acho que representa o Brasil. Esses jogadores que o Marne e o Borde e o Vitorino falaram. Gente humilde que está querendo a luta de uma medalha. Agora Djokovic, bilionário, bilionário, vem aqui para ganhar uma humilde medalha para e chora quando perde na primeira medalha. Mas ele é um patriota. É um patriota. Essa é a diferença. É sério que não perde. Ah, mas é isso que nós falávamos agora. Nacionalista. Os jogadores brasileiros foram muito criticados porque terminado o jogo, aquele vexame, eles saíram correndo, não quiseram falar para repórter nenhum. Olha, eu gostaria que eles falassem menos e jogassem mais. Depois do jogo, falar não pesa nada. Nem adianta criticar. Primeiro porque alguns não sabem falar. Outros são ensaiados. Os jogadores que começam nos infantis já são treinados, condicionados pelos cartolas. Fala isso, não fala aquilo. Cuidado, cuidado com a pergunta e tal. A resposta é sempre a mesma. Então, para mim, não precisa falar nada. Precisa jogar. Eles não jogam nada. Esse time que o Brasil empatou, Iraque, a maioria dos jogadores deles são na cidade de Mossul, onde é que é a capital do Estado Islâmico. Quer dizer que jogadores não têm campo para treinar. É, estrenam, estrenam. É brincadeira isso aí. É uma piada. Voltando à nossa terra aqui, hoje foi a notícia, hoje pela manhã. O vereador Cássio Trojudo, do PTB, anunciou na manhã desta segunda-feira, não poderia ser diferente, né? O seu afastamento do cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Óbvio. Na verdade, está cumprindo a decisão da Justiça Gaúcha, que anulou a sua ereição para a presidência do Legislativo. O parlamentar foi notificado da decisão da Justiça e esteve reunido com procuradores da Câmara. Aconteceu o que a gente imaginava que aconteceria, porque ele estava na presidência da Câmara, com uma liminar, né, Armando Burdi? É, eu li o processo todo. Partiu de uma denúncia, ele foi condenado em primeira, depois no TRE, que é a segunda instância, que é o TRE mais rigoroso do país, e depois a decisão do TRE foi derrubada. É uma denúncia, é uma gravação, ainda tem a questão da prova, agora, muito mais do que o episódio... Foi derrubada a decisão do TRE? Não, não, foi concedida a liminar, né? Não, 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 ela subiu para Brasília e lá o ministro Toffoli, que então presidente do TSE, concedeu uma liminar, mantendo ele no cargo. Mas o processo lá ainda não foi julgado. Não, não foi julgado, claro, não foi julgado, digo, mas ele adquiriu a condição de permanecer no cargo a partir de uma liminar. Bom, o que está em debate é se vale o que... Porque o argumento da juíza que pediu o seu afastamento da presidência é que, quando for julgado, já vai terminar o seu mandato, porque o mandato é de um ano. Então, isso é que está em discussão, não só aqui, em outras casas legislativas, em outros processos. Então, essa é a questão fundamental. É o princípio do dano irreparável. É, é o princípio do dano irreparável. Agora, o processo em si, ele tem a dúvida. Tanto é que foi concedida a liminar. Se houvesse alguma clareza insofismável, não teria sido concedida a liminar. E eu estranho, porque o TSE costuma ser rápido nas suas decisões. Só que vão se acumulando, vão se acumulando. Eu não sei, você leu o processo, então eu peço até que você traga uma luz ao tema. O processo contra ele é um processo de cassação, é um processo de anulação da eleição. A partir de uma pessoa que disse que um cabo eleitoral dele prometeu asfaltamento em troca de votos. Sim, mas a dúvida não é essa. A dúvida que eu tenho é a seguinte. Ele ou tem o mandato ou não tem o mandato. Essa é a discussão jurídica. O que tem a ver a presidência da casa com isso? Porque se ele tem o mandato, ele é competente para assumir a presidência da casa. Se ele não tem o mandato, ele não pode exercer nem a função como vereador. E, no entanto, ele foi afastado por uma decisão da juíza. Só da presidência. Só da presidência. Então, eu não entendi esse mecanismo. Eu fiquei com essa dúvida também. Por que só o mandato da presidência? Eu queria ver os fundamentos da decisão da juíza. Pois é. Isso eu não li. Amanhã de manhã eu vou em busca desse esclarecimento. Porque ou perde o mandato, ou é afastado do mandato, agora só da presidência em função de que... Eu não entendi, né? Também. É difícil? Eu não entendi. Agora teve... Acho, acho que isso vai ser derrubado. É, agora tem um componente aí também que é, mais uma vez, surpreende. Por exemplo, essa ação é contra o cidadão, o ente político Castro Gildo. A Procuradoria da Câmara, nesse caso, ela é equidistante. São os advogados privados do cidadão Castro Gildo que tem que defender. Sim. Não a Procuradoria da Câmara. Ele se reuniu com a Procuradoria da Câmara agora para ver qual era a alternativa. Não, peraí, peraí. Vai fazer que nem a Dilma? A Dilma não poderia ter sido defendida pelo advogado da União. Pois é. A Dilma tinha que ter sido defendida pelo advogado privado dela. É. Como é o caso hoje, né? É estranho também. Você não pode usar a máquina pública para defender um ente que está sendo questionado por seu cargo, seu posto dentro da máquina pública. Então, assim... Mas não vi nenhuma contestação de vereador no sentido de dizer que não pode utilizar a Procuradoria da Câmara. Por quê? Porque a instituição do Legislativo de Porto Alegre está sendo ferida, segundo o entendimento dele e de seus 35 outros colegas. Será que alguém da Câmara de Vereadores se deu conta disso? Não sei. Talvez agora sim. Alguém que tenha um mínimo de formação jurídica deveria ter percebido, porque isso está evidente. Vou tentar de novo, tá? Então, quanta elegância! Abraços a todos, Eliane Machado. Fala um pouco do look. Não, muito... Não, o look aqui é WZW, que é o relógio top do momento em Porto Alegre, na D-Precisão. E hoje eu queria falar um pouco sobre futebol, dona Magda. Sim. Porque na minha modesta avaliação, como um jornalista também de futebol, na Rádio Granal, o que o Internacional fez de novo com o Falcão... Impressionante. É uma coisa irreparável. Eu acho que o senhor Vitório Pífero, eu acho que a atualização não deveria mais é o campo de futebol enquanto esse cidadão for presidente do Internacional. Por que contratar um técnico e deixar ele apenas cinco partidas? Um mês. E você vai para o Guinness. Um mês. Tu avalia um técnico? Ah, porque não ganhou e o outro não ficou tanto tempo. E você, presidente Vitório Pífero, está levando o Internacional fatalmente. A segunda divisão. Eu acho que a segunda divisão é bom para o Internacional, Magda. Sabe por quê? Porque ela vai depurar. Ela é que nem aquelas pessoas que, às vezes, tem que sofrer um pouco na vida para se alavancar e se reinventar. Tem que bater no fundo. Porque o sofrimento, Freud dizia, ele faz... Vou dar uma de mar, né? Agora, ele faz a pessoa crescer também. O Internacional tem que entrar para a segunda divisão para crescer como... Não só como entidade, que é grande, mas como filosofia de trabalho. É um absurdo. O Argel, bem ou mal, estava levando o time. Tudo bem, tiraram o Argel. Colocaram o Falcão. Só que o Falcão não é um técnico para apagar fogo. Falcão é um técnico, como diz a palavra mesmo, um estilista. Um cara para ir entrar, pegando um time armado, que o técnico saiu e dá continuidade. Agora, eles vão fatalmente para o Celso Roth, que é um técnico bom e mal. Mal porque fez um mau trabalho no Curitiba. Bom porque livrou do rebaixamento. Veja só, o Internacional está pelo bife. Ele está que nem aquelas namoradas que estão com o cara porque está levando para jantar, está levando no fim de semana uma posadinha em canela. O Internacional está para não cair, a metade do Rio Grande do Sul está para descendo. Então, bola preta para a vitória do Pinto. Mas é bom acentuar que o Falcão ficou um mês, mas ficará recebendo por muitos e muitos meses. Ele é senão um contrato. E quem paga isso é o Internacional. Dizem que por um ano e meio. Ele vai receber, mas já subiu em casa. Antes de tu falar sobre futebol, Chico, eu ia até ler o e-mail do senhor Manuel Azevedo, que acho que vem ao encontro do que o Burge tinha falado há pouco sobre futebol e tu também. Os apaixonados e fanáticos que me perdoem, mas futebol está igual à política. Terminou a paixão, aquela vontade de alegrar a nação. Agora é negócio, é dinheiro. Infelizmente, onde entra dinheiro demais, termina o amor à camisa. É o que disse o nosso telespectador. José Costa diz assim, ó. Futebol. Há quem diga que a Marta joga como um homem. Eu diria, se os homens jogassem igual a Marta, jamais teríamos levado sete. José Costa. Grandes observações, subscreva. No início da Olimpíada, foram perguntar para a Marta, Marta, você está sendo comparada ao Neymar? Eu estava dizendo, não, compara o Neymar comigo. Quem tem cinco títulos de melhor do mundo sou eu. Maravilha. Aliás, ontem o Burge estava falando aqui, aos 30 do segundo tempo do jogo da Seleção Brasileira, a torcida perdeu a paciência e começou a gritar, Marta, Marta, Marta. Recado bem dado, né? Agora, Magda, o que impressiona nessas Olimpíadas é o poder financeiro da Associação de Basquete Norte-Americana, a NBA. A NBA pegou o transatlântico mais caro do planeta, o único seis estrelas. Ancorou na Baía da Guanabara. Enquanto tiver as Olimpíadas, todos os jogadores do time masculino e feminino, técnico, preparadores físicos e trouxeram mais familiares, filhos, tudo, vão ficar hospedados, tudo por conta deles, não vão para a Vila Olímpica, saem de lancha direto para a partida e voltam. E vão ganhar ouro olímpico tranquilo, a ser o dream team masculino e o dream team feminino. Os Estados Unidos, realmente, em termos de basquete, é uma potência inigualável. E o Brasil ontem fez um belo jogo contra a Lituânia e tem condições, de repente, de uma medalha, talvez, de bronze, de ouro, fica com os Estados Unidos e prata vai ficar entre Espanha e, talvez, Lituânia e Austrália. A Argentina. Argentina e o Brasil, acho que está melhor hoje. Está muito velha a Argentina, que foi o ouro nas últimas Olimpíadas. Não é só com relação ao basquete, acho que os Estados Unidos, ele preza o esporte. É, ele preza. É a cultura. É a cultura, exatamente. Eu estava conversando com uma amiga minha, que agora mora lá, faz um ano e meio, mais ou menos, e tentando mandar a Duda, né, para ficar um pouquinho. E aí ela estava me contando que o filho dela está fazendo futebol americano no colégio. E aí ela estava dizendo exatamente, vocês não sabem o que eles dão de valor e o quanto se envolvem, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito importante. Então, ele chega meia-noite em casa, às vezes, onze horas, porque fica treinando. Quer dizer, é um incentivo muito grande que a gente realmente não conhece. E eles observam, né? Eles têm isso desde sempre na escola e eles observam se as crianças têm talento, se não têm, sabe? E eles incentivam, porque esporte é saúde, primeiro que é saúde, né? É preventivo, assim. A prática do esporte ajuda muito na saúde. Tem uma sacanagem na internet que diz o contrário. O atleta brasileiro do basquete com Alzheimer, o Guga com um enxerto no quadril, o Pelé com um problema na coluna, não sei quem, toda arrebentada. Enquanto isso, o Zeca Pagodi, com 72 anos, faz um choque. Não, mas aí o álcool conserva também. O álcool conserva também. O álcool conserva também. O álcool com cirrose. O banho de atletas também. Nada, tudo em excesso faz mal. É verdade. Ah, era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira. Mas é tudo da cultura, né? É uma brincadeira. Agora os americanos adotaram, né? O prazer de fazer o bem é maior do que recebê-lo. Isso é uma grande verdade. Eu vejo através de tantas coisas aí, tantas pessoas que ajudam as outras pessoas. Eu estou citando essa frase do grande filósofo grego Epicuro. Epicuro que viveu 300 anos antes de Cristo, era um filósofo grego. E existem apenas pequenas, pequenos fragmentos da cultura desse extraordinário homem. A cultura epicurista, a cultura do prazer total, como hedonista do prazer imediato. Então, Epicuro criou algumas frases que são ditas até hoje. Imaginem um homem com frases ditas há 300 anos antes de Cristo. De uma simplicidade, como só os grandes filósofos têm. Vou repetir a frase. O prazer de fazer o bem é melhor do que recebê-lo. Esta é a grande verdade deste grande homem, este grande filósofo grego. Eu quero fazer um apelo. Posso fazer um apelo aqui na televisão? O que que houve que você disser? Eu queria saber se o cara já morreu. Eu estou debochando o colega, porque ele falou de um cara que viveu há 300 anos antes de Cristo. E ele falou uma coisa com uma conjuntura, com uma coisa sábia. E não um mandraque que tu faz para o telespectador, dando uns aplicutes todo dia. Não deixando o seu Marni falar. O seu Marni está sendo um cara vilipediado por você. Entende? Eu estou com os minutos que tu fala para ter o dom da palavra. Marni, eu tenho que falar para ele o que Machiavel diz no príncipe. É de melhor ser o dono da verdade, é pior ser o dono da mentira. É isso que tu aplica. Tu é a verdade. Ele é o fecho. Eu resumiria em sofisticamente. Vinheta! 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 Atenção, atenção, para aí, para aí. Vinheta! Vamos amenizar. Alô, alô, professor Ronaldo Bastos. Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu ligo para o senhor, para todos os telefones que o senhor tem. Eu deixo o recado. Eu faço sinal de fumaça. Se o senhor brigou comigo, pelo menos me avisa. Olha, estou de mal. Aí eu não procuro mais o senhor. Professor Ronaldo, deve fazer uns 90 dias que eu peço, imploro por uma palavra com o senhor. Eu quero fazer uma entrevista com o senhor, professor Ronaldo Bastos. O senhor era tão meu amigo. O senhor é multicanal. O senhor era tão meu amigo quando o senhor sentava nessa bancada aqui. Eu preciso muito falar com o senhor, pelo amor de Deus. Fala comigo. A senhora interrompeu o meu direito de resposta. Não, não, não. Não aceito. Não, é porque eu não queria... Eu queria que você falasse de que as duas. Não tem validade. Se tu brigar, vai ficar ruim. Não, não, não. Não tem validade que tu atingir eu e o Mário. Não é brigar. Não é brigar. É que assim, ó. As pessoas, quando limitadas, elas confundem o bom humor com a grosseria, com o ataque pessoal. Então, assim, eu até entendo. Até entendo essas pessoas. E delas, eu sinto apenas pena. Mais um mandraque. É. Para ficar mais tempo no mar. É galinha. Giovanni Prestes disse o seguinte. Respeita, Mário. Por favor, Vitoria. Vamos lá. É uma entidade... Nosso governador e seu secretário... Magda. Boa noite, prezada Magda. E diletos debatedores. Se vocês não sabem, vocês são os diletos debatedores. Obrigado. Está bom. Muito obrigado. Nosso governador e seu secretário de segurança devem estar jogando bocha na serra. Continuam omissos com suas caras de corujas assustadas, sem tomar qualquer providência imediata, significativa e eficaz para conter a violência deflagrada e descontrolada promovida pelos marginais que tomaram conta desta capital que expandecer pelo Rio Grande do Sul, como bárbaros conquistando territórios, expulsando famílias de trabalhadores, formando colônias dos tipos da pior espécie. Estes governantes já provaram há muito sua incompetência e envergonham permanentemente o Rio Grande do Sul perante os demais estados. Vamos trocar a câmera aqui. São meros gestores de folha de pagamento. Não são capacitados para gerenciamento de crises. Deveriam estar aproveitando suas poupudas aposentadorias ao invés de nos deixarem morrer a esmo. Tropeçando em mãos e cabeças decepadas pelas calçadas, colocando esta capital à frente de São Paulo e Rio de Janeiro, juntas em índice de homicídios. Abraços a todos. Giovanni Prestes. Seu Giovanni Prestes, eu quero lhe dizer que eu li o seu e-mail porque eles sintetizam e traduzem muitos e-mails que nós recebemos aqui. Infelizmente. Dona Magda, algum tempo atrás, quando eu falava na Rádio Pampa a respeito disso, que a criminalidade em Porto Alegre era superior ao Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas ligavam, me xingavam, diziam que era maluco, volta para o Rio de Janeiro, volta para São Paulo, etc. Hoje estão aí as pesquisas provando exatamente aquilo que eu afiançava há dois, três anos atrás. Nós estamos vivendo um clima de guerrilha urbana. Isso chama-se guerrilha urbana. Na rua da praia, com a voz de Medeiros, um bandido vem e corta a mão do outro bandido. Onde é que nós estamos? Aonde nós estamos? Essa que é a verdade. Onde nós estamos, senhor Marni Barcelos? Eu não sei, mas onde nós vamos parar depende de como você estiver. Vamos às notícias boas, Gustavo Terino? Hoje é assim, gente, tem coisa melhor do que isso aí para comprar um carro zero quilômetro e voltar com dinheiro no bolso? Não tem, né? Na Dillysan Motors é assim, você chega com o seu seminovo na loja e o pessoal da Dillysan Motors faz uma super avaliação do seu veículo e ele vale troco na troca. É isso mesmo, troco na troca. Confira na tela essa promoção. Olha aí, o Dillys GC2, o compacto de luxo super completo, com entrada, mais 36 parcelas de apenas R$ 699,00. Com taxa de juro de R$ 0,99. Olha, o carro tem de tudo, viu? Roda de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, sensor de estacionamento, rádio com CD, MP3 e ainda tem três anos de garantia. Com certeza você vai fazer o melhor negócio. Ah, e tem mais. Se você pretende um sedã confortável, espaçoso, completasso e com o maior porta-malas da sua categoria, o seu carro é um Dillys GC7. Aliás, é o meu carro, né? É a condição que você está pensando. É a mesma. Entrada, mais 36 parcelas de R$ 999,00. E a taxa bem pequenininha, só R$ 0,99. Está esperando o que, hein, o Burj? Está esperando o que para ir lá? Acho. Dinheiro no bolso, carro zero, só na Dillys Samotors. Passa lá, troque de carro e saia com uma boa grana. Fica ali na Ipiranga, número 7090. Dinheiro no bolso e carro zero é na Dillys Samotors, o distribuidor oficial da Dillys para todo o Brasil. Vai lá, viu, Burj? Olha, eu vou fazer uma sugestão aqui e quando encontrar pessoalmente o governador Sartori, vou repetir. Faça uma experiência entregando a Secretaria Estadual de Segurança Pública ao deputado Enio Bassi, deputado estadual, agora, cinco mandatos do deputado federal, exerceu o cargo no início do governo Ieda, teve um desacerto, porque parece que duas estrelas não convivem no mesmo palco. Mas ele acho que tem, acho não, tenho certeza, ele tem o perfil do secretário da Segurança e o Rio Grande do Sul precisa neste momento. Mário Barcelos, entre os aniversariantes, temos alguém que poderia ir lá na Samotors comprar um Dillys? Ou não temos mais? Temos muitos aqui. Então vamos lá, vamos ver. Não, esse aqui é o primeiro não, né? O primeiro já não está mais entre nós. O primeiro e o segundo, Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis, um dos grandes diretores do cinema italiano, estaria de aniversário no dia de hoje, um dos grandes produtores, melhor dito. O ladrão do trem pagador, lembra, na Inglaterra, em 1963, Ronald Biggs, que foi coadjuvante. Isso não ia comprar, ia roubar um carro, mas se não está querendo. A própria Escolta, o Lando de Hades esteve no Rio de Janeiro tentando levá-lo, não conseguiu, ele conseguiu fugir, viveu, casou com uma brasileira, tem filho brasileiro, viveu muitos anos no Rio de Janeiro e era um desaforado. Era mesmo, abusado. Eu conheci ele pessoalmente, uma vez eu fiz um comentário a respeito dele, ligou para lá me ameaçando e tal, mas é bobagem. Não participou de nenhuma tratativa de assalto? Não se convidou para fazer um... Não, não convidou porque provavelmente não aceita isso. Provavelmente não é certeza. E o meu querido amigo, completando 88 anos hoje, Evaldo Gouveia, o autor de Sentimental Demais, Brigas e outras tantas... Aqui ele é sentimental, eu sou... É, ele é maravilhoso, ele continua trabalhando aos seus 80 e tantos anos de idade. O outro aniversariante maravilhoso, Dustin Hoffman, quem não conhece Kramer vs. Kramer, Rayman, tinha que ser você, não sei se você já assistiu esse filme, mas é lindíssimo. As margens do Tâmisa, ele vai em busca da filha perdida e no momento de entrar na igreja, essa filha opta por entrar com o padrasto, deixando ele de lado. E aí, são coisas da vida, né? São coisas da vida. Ele fez um grande filme, né, Marnia? Como é o nome daquele filme da prisão em que ele atacou? Papião. 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 Grande filme. Se o cara que mais entende cinema na mesa, e vou dizer, o melhor filme de Dustin Hoffman foi o Pequeno Grande Homem. Eu não conheço esse filme, né? E, finalmente, o tenista Roger Federer. Mas se eu não conheço o filme, vou mentir? Eu não conheço o filme, meu querido. Ele mente por ti, tu podia mentir por ele, coitadinho. O Roger Federer, que esse é bom, não é bom? Esse é o melhor do mundo. Não sei, eu não conheço, né? Um dos melhores do mundo hoje é o número 3. É 34 anos de idade, tá completando o Rio de Janeiro. Por falar em idade, primeiro eu vou falar uma outra coisa. Magda, hoje os meninos estão um espetáculo de uma elegância ímpar. O que me chamou a atenção é que eles estão em tom de azul e marinho, tu visse, ó. É, eu fui queimado sexta-feira, que eu tava de amarelo. Ai, que medo, ainda bem que eu não tava. Eu tô com óculos raflal, né? Maravilhoso. Azul, a cor do caribe, e um relógio da WZW que faz a cor de punta cana. Lápis lázuli. É os sete cores de azul. Muito bem. A Carla também, a camisa da Carla tá linda, um azul lindo. O nenê também tá em marinho. O nenê. Muito lindos. Bom, se no futebol as meninas estão muito melhor, aqui, ou seja, aqui, diz ela, os homens deram um banho. Nota mil pra vocês. Desculpem, meninas. Amo vocês, mas hoje eles me encantaram. Estava eu tomando um café, até troquei. Peguei uma taça de vinho para saudá-los. Beijos maliciosamente alcoólicos. Neuza Rocha. Olha! Uau! É para vocês, garotos. E aqui, ó, Luiz Carlos Silva diz o seguinte. Boa noite, Magda Beatriz. Gostaria de contribuir com este belo programa que eu e minha esposa assistimos todas as noites. informando que o Zeca Pagodinho tem 57 anos. Nascido em 4 de fevereiro de 1959. Um abraço a toda bancada. Marne, Marne Barcelos, te amo até a lua por 5 anos, porque ela tentou adotar uma criança. Ela ficou 5 anos analisando o Cadastro Nacional de Adoção. E aquela coisa de que o perfil escolhido é de criança até 2 anos e bebês e meninas e brancos e etc. Isso aí não é mais a realidade. Não é isso, o grande entrave da adoção. Na análise dela, e eu acredito que ela esteja certa, o grande entrave da adoção hoje é a falta de pessoal para atender nas varas. E também a questão da dificuldade da destituição do pátrio-poder. Crianças que são maltratadas, que são violentadas, que várias vezes elas vão para a família, daí voltam para o abrigo. Daí elas vão de novo para a família e voltam. Quer dizer, está mais do que comprovado que aquela criança não pode retornar para o lar dela, que realmente seria o melhor lugar do mundo, mas que não pode, e eles insistem. Enquanto isso, as pessoas ficam tentando, tentando, tentando adotar e não conseguem adotar. Então, assim, a justiça precisa mudar essa situação. Carla, não tem nada que não faça eu mudar de ideia. Isso virou um negócio. Não, não tem por que mudar de ideia, virou um negócio. É um negócio, é um negócio milionário. Nós estamos tentando fazer um programa sobre adoção, que faz a diferença, que eu faço lá na TV Assembleia, e não tem como fazer um programa só sobre este assunto quando o tema é a adoção. Mas o... Tem uma série, olha, dá uma série, mínimo uma meia dúzia de programas. Tem o aspecto dos abrigos onde elas ficam, que também é uma coisa que se a gente for mexer nisso, Nossa, vocês não têm noção. É. A desembargadora Maria Berenice, advogada Maria Berenice Dias, tem, olha, dá uma série de programas. Mas a questão fundamental continua sendo a falta, o próprio judiciário reconhece, a falta de pessoal para dar andamento aos projetos. Exatamente. Agora, o que que é pior? Uma criança tem que se adaptar a uma família que quer adotar, que deseja adotar, e pode retornar, pode não haver compatibilidade, ou a criança continuar abandonada num abrigo. Exatamente. É uma desumanidade que acontece. E voltar para a família e novamente sofrer aquele maltrato e continuar nesse ciclo. Tem uma pessoa que é dia, exatamente, que ela é de canoas, ela não desiste da vitória, né? É uma telespectadora, não sei se ela continua nos acompanhando, mas na época do Clóvis nos acompanhava bastante. E ela entrava em contato comigo e dizia, me ajuda. E eu, como tenho contatos também, né, com defensores e tal, tentei encaminhar o caso dela, mas a Vitória, essa menina, ela é exatamente esse exemplo. Ela tinha outros irmãos dentro do abrigo e ela sempre retornava para a casa da família, tá, agora vamos tentar com a avó. Não dava certo com a avó. Daí vamos tentar com a avó. Daí não dava certo com a avó. Vamos tentar com não sei o quê. E ela não desistindo da Vitória, indo visitar sempre a Vitória, querendo a Vitória. Olha, quando ela parou de falar comigo eram dois anos na luta. Quer dizer, é uma tristeza, né, Mariana? Que o menino Bernardo fosse adotar. Qual, sofrimento para todo mundo, gente? Que a criança se sente um pacote. É. Lamento, mas é isso que a criança se sente. Essa é a preocupação da justiça. A justiça tem a preocupação de que dois pilantras vão lá, adotem a criança e vendem a criança para órgão, para... Não, mas daí tem o cadastro das pessoas, eles fazem, o problema é voltar para a família e ser abusada de novo por pai, por padrasto, por etc. É complicado. Falta é gente trabalhando lá. A justiça tem que investir em mais pessoal nessas varas de família para dar apoio para esse caso de adoção. Dona Carla, se o menino aquele, o Bernardo, quando foi à promotoria conversar com o promotor de 11 anos de idade, tivesse sido ouvido, vamos tirar o menino daqui e tal, talvez o menino estivesse vivo hoje. Ele tentou com bastante gente, né? Ele não foi uma vez só, foram algumas vezes que ele tentou buscar essa ajuda. Muita gente sabia do problema dele na comunidade, muito sabiam. Ah, sabiam, sabiam. O Gustavo referiu muito bem que há negócio por trás disso. Eu morava em Florianópolis, quando foi descoberto um esquema de negócio com crianças, tinha sede em Rio do Sul. Casualmente, nesse período, 88, 89, um casal de professores universitários, de uma família de Boston, veio a Florianópolis para adotar uma criança. E tiveram dificuldades, uma semana, duas semanas. Como eles tinham amigos em Boston, meus amigos também, esses amigos de Boston me ligaram, visita e tal, o casal. E eu fui lá, eles estavam já desesperados, já tinham conhecido a criança e tal. Bom, conhecendo da honradez, da dignidade, até da posse, uma família muito rica, eu fui falar com o juiz, eu disse, bom, se tu assinar... Não, eu assino, eu conheço. E a criança era um menino, um índiozinho, de Chapecó. Olha, eu acompanhei todo o processo, o pai teve que voltar antes, porque estava terminando o período de férias na universidade. Eu me lembro bem, num sábado de tarde, eu consegui a autorização da Varig, eu levei a mãe até o assento, telefonei para o consulado dos Estados Unidos e São Paulo, receberam, e ela embarcou no avião da American Airlines. E depois mandaram a correspondência, dizer, um menino da maior indigência do oeste de Santa Catarina, um casal de índios, cobres, hoje é um menino que já fez pós-graduação. Dona Magda? Parabéns, Jim Burti. Parabéns. Quer ver? Eu... Tia Magda, é o seguinte, hoje eu salvo a sarro do barranco, o Chico Tassi convidou eu e você para jantar quarta-feira lá, que diz que nós somos as grandes estrelas do jornalismo. Mas, ah... É um jornalismo assim, connection, é um jornalismo com conexão. Com conexão. Online com as pessoas. Hoje de manhã, hoje de manhã, encontrei Simonetti. Ai, querido. Gosta muito de ti, viu? Diz que tu nunca vai lá, gosta de ti. Eu gosto dele também. Diz que a casa está à tua disposição. Diz que a casa está à tua disposição. Hoje, conversamos muito, uma grande figura, um grande abraço, ele acompanha o programa. Perdão, Praça da Esclanada da Restinga, tiroteio entre a Brigada Militar e Delinquentes, vários elementos salvejados, veículo Renault de cor preta no local, na João Antônio da Silveira, em frente à 16ª Delegacia de Polícia. Viaturas do VGS Primeiro BPM. Foi ao redor das 20 horas, uma questão de 15, 20 minutos atrás. Quem nos passa essa informação é o mesmo policial aposentado da Restinga que nós falamos a semana passada. Lembra que eu disse que ele tinha me ligado? Dona Mara, eu posso fazer uma pergunta para o senhor Vitória? Deixa só a Carla ler aqui uma coisa que eu queria. Queridos, toda razão para o assunto da adoção. Tenho um abrigo próximo de minha casa, o abrigo é excelente. Mas pais sem condições, somem seis meses e quando a criança está quase sendo adotada, a mãe aparece ou aparece o pai. E o processo para. Convido a conhecerem, aí ela nomeou o abrigo estadual na rua Tunísia 95, na Vila Ipiranga. As condições também são excelentes. Crianças pedem para ficar e não ir para casa. Estudam em escola privada, vão de vã escolar. Tem excelente alimentação e cuidados, a burocracia e falta de pessoal é sim o programa. Olha, atualizando a notícia da Restinga, um policial foi baleado no pescoço, um delinquente morto e outro delinquente baleado. Lamento pelo policial, só. Dona Mara, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Vitorino. Um grupo de crianças no porto da Sicília viu uma gatinha, uma gatinha, um bichinho miau, miau, se afogando. Como é que é a gatinha? Miau, miau, miau. Ah, tá. Aí chamaram a guarda costeira e veio o cidadão da guarda costeira lá, mergulhou e foi lá, pegou a gatinha e fez uma respiração boca a boca nessa gatinha. O senhor Vitorino, o senhor faria isso? Se o senhor fosse guarda lá? Não. Mas o senhor deixaria o bichinho e a gatinha morrer? Não, daria extrimunção. Mas tu não pode ter extrimunção, tu não é padre? Não, mas eu estava bem enganado. Eu sou enganadora. Tu não gosta de bichinho, então gosta de animais. Seu pendeu, seu pendeu. Não tem cachorro em casa. Aqui não tem fair play, o urso não tem fair play. O urso é um animal predador. O Vitorino, ele se assemelha muito a um ursinho. Ele é um urso profundo, ele vê o gatinho, ele mata. A nova versão do projeto, atenção, a nova versão do projeto de renegociação das dívidas dos Estados com a União, terá duas exigências aos governos estaduais para manter o alívio no pagamento das suas prestações, segundo o Ministério da Fazenda. A primeira é o teto para o gasto estadual, limitado à correção da inflação, e a segunda será a proibição de concursos públicos e limites para a concessão de reajustes e benefícios ao funcionalismo. Nos dois casos, as medidas valem por dois anos. O novo formato foi anunciado nesta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A expectativa é que o projeto seja votado nesta semana pela Câmara dos Deputados. Amanhã o nosso governador tem encontro com o presidente em exercício? Sim, vai. Sim, vai. Amanhã, eu acho que o encontro é quarta-feira, em todo caso. Uma notícia que vem de Brasília, o nosso amigo Eduardo Krause, que é assessor do ministro Padilha, vai quinta-feira a livramento, porque estão em tratativa, vai haver um encontro de embaixadores, tratativas para a construção do aeroporto internacional. Eu fiquei sabendo, através da informação dele, que só tem um outro caso semelhante na França, de um aeroporto ser internacional. Para que construir um aeroporto internacional, para que construir um aeroporto internacional, para que construir um em riveira e outro em livramento? Um aeroporto só resolve. Aproveito o espaço para cumprimentar Dirceu de Castro, grande dirigente do Esporte Clube Cruzeiro, jornalistas, colegas, amigos, Hernani Campello e Eduardo Leães e Dona Neuza Rocha, que há pouco diz que aprecia tanto o programa. É, Dona Neuza e vocês, principalmente, que estão lindos. Muito bem. Valeu, Mário e Marcelo, só. Recomendação de leitura, leiam Wall Street Journal de hoje. Título da matéria assinada pela colunista Mary O'Grady. Como Lula enganou o mundo. Ah, a brifa para nós, por exemplo, eu que não vou ler. E na matéria, a jornalista diz que o ex-presidente brasileiro enganou muito mais do que o Brasil, enganou o mundo, se dizendo um criador de novidades, preocupado com o social, mas nada mais fez do que sobrecarregar sobre os empresários e o setor produtivo, a gastança e o fardo do governo brasileiro. Instituições como a Caixa Econômica Federal e o BNDES expandiram de forma irresponsável o crédito, provocando inflação. E o Banco Central, durante todo o tempo, atendendo orientação política, ignorou o problema. É aquela frase, é enorme a matéria, está no Wall Street Journal de hoje, caiu a máscara até lá fora do Lula. Eu acho que tem uma pesquisa que diz que Lula, com esses candidatos aí, é o favorito. Ah, não pode ser. O único antídoto para Lula é Bolsonaro. Na pesquisa fala, fizeram uma pesquisa com Bolsonaro e sem Bolsonaro. Sem Bolsonaro é alquimia, esses caras, ele atropela. O Brasil está dividido hoje em aqueles que vivem de verba pública, o parasitismo oficial, verba pública e o setor produtivo. Pensem nisso enquanto lhes digo até amanhã. Durmam bem, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.